Você que é dono de um restaurante, uma padaria, de uma lanchonete, você tem se preocupado com a maneira como seus clientes são atendidos no seu estabelecimento? Quando um cliente chega na sua padaria, chega no seu restaurante, ele se sente a vontade, se sente pertencido, ele é bem atendido? Ou não, você não tem dado a devida atenção para a maneira como seus clientes têm sido atendidos no seu estabelecimento? Hoje eu vou falar de atendimento ao cliente, a diferença que isso faz para você fidelizar clientes e atrair novos clientes através desses clientes que você já tem. Essa é a nossa série Falando com o Dono, onde eu quero ajudar você, dono ou gerente de um serviço de alimentação, a melhorar os resultados no seu estabelecimento. Então fica comigo nesse vídeo. Eu sou consultora de alimentos, trabalho no Brasil todo capacitando profissionais da área de alimentos a trabalharem com consultoria. Em todas essas viagens que eu faço, eu conheço mais de 15 estados por ano. Eu faço questão de conhecer a gastronomia, visitar novos estabelecimentos, conhecer novos sabores. E nessas andanças todas, eu me deparo com diferentes tipos de estabelecimentos e de atendimentos. Não só em serviço de alimentação, mas em todos os tipos de serviços que são prestados a um cliente. Mas no serviço de alimentação, algo que me chama muito a atenção é o comportamento do cliente em relação ao atendimento. Se o cliente visitou um estabelecimento, que a comida não era tão boa, mas o atendimento era excelente, ele volta. Mas se ele visita um estabelecimento que a comida era boa, mas o atendimento foi ruim, ele não volta. Por quê? Porque para o cliente, a primeira impressão é a que fica. E quando a gente chega no estabelecimento e a gente não é bem recebido, não é bem atendido pela recepcionista, no balcão, até mesmo pelos garçons, a gente já fica frustrado com aquele lugar. E o pior, a gente sai comentando com os outros, que aquele estabelecimento, aquele restaurante, aquela padaria, atendimento é péssimo. E pior, vou lá no Google, avalio aquele estabelecimento e falo, atendimento horrível, garçom mal-humorado, o garçom errou o meu pedido, e por aí vai. Como que você tem investido no atendimento dos seus clientes? Você tem treinado sua equipe? Como estão os seus garçons, garçonetes, recepcionistas e o pessoal de balcão? Eles estão preparados para responder qualquer dúvida de um cliente? Eu estive em Belo Horizonte e nos indicaram um restaurante bastante renomado da cidade. Nós fomos lá conhecer os pratos. E confesso que quando eu cheguei naquele lugar, eu peguei o cardápio e eu não entendi muito o que eram aqueles pratos, que eram nomes muito difíceis, não sabia nem interpretar o que tinha ali. Era realmente algo muito novo para mim, a maneira de apresentação daqueles pratos naquele local específico. Chamamos o garçom e ele nos apresentou o cardápio de uma maneira tão bonita, tão atraente. Nos falou das texturas, das misturas de sabores, os tipos de proteínas, os carboidratos. Nos trouxe água na boca, vamos dizer assim. E eu nem tinha provado o prato. Então esse é um garçom realmente treinado, ele sabe do que ele está falando. Ele já provou aquele prato, então ele pode trazer a experiência que ele teve com aquele prato para o cliente. O que muitas vezes não acontece. Muitos restaurantes querem que o garçom atenda bem, mas não capacita esse profissional. Ele nunca consumiu aquele prato que é servido ali, porque não tem condições, ou porque o próprio dono do estabelecimento nunca deu essa oportunidade para ele provar. E aí ele não sabe responder certas dúvidas dos clientes. O que a gente tem que entender é que hoje os clientes são cada vez mais exigentes. Só um garçom simpático não é o suficiente para se considerar isso um bom atendimento. O garçom tem que estar preparado para responder as minhas dúvidas, tem que conhecer de etiqueta. Ele tem que estar capacitado para servir o cliente da melhor maneira possível. Ser uma pessoa realmente agradável, uma pessoa que escuta o cliente, entende o cliente, sabe lidar com diferentes tipos de clientes. Temos clientes simpáticos, clientes mal-humorados. O garçom não pode mudar a sua postura porque um cliente mudou a postura. Então nós temos que capacitar os nossos garçons, garçonetes, equipe de atendimento, equipe de recepção, porque são eles que vendem o seu negócio, são eles que apresentam os pratos e fazem com que o cliente queira mais ou queira embora. Então pense nisso. Quanto você tem investido na sua equipe de atendimento ao cliente? E saiba que o consultor de alimentos é um profissional que pode te ajudar na capacitação desses colaboradores, desse time de atendimento que vai fazer com que o seu estabelecimento seja um estabelecimento indicado, um estabelecimento elogiado nas redes sociais, um estabelecimento que realmente é valorizado pela boa experiência, o bom atendimento que o cliente tem lá dentro. Fica atento a isso porque você pode estar perdendo venda por não ter um bom atendimento aos seus clientes. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Vai ser um prazer imenso ter você no nosso canal. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Procura um consultor para te ajudar. Tenho certeza que vai fazer muita diferença no seu negócio. E para o próximo vídeo eu deixo a seguinte pergunta. Qual é o seu diferencial? O que faz com que eu escolha você, o seu estabelecimento e não o do outro, do seu vizinho ou do seu concorrente? Qual é o seu diferencial? A gente responde isso no próximo vídeo. Até lá!